Em 1916, a Cala iniciou os estudos do projeto de ampliação do abastecimento de água a Lisboa, onde incluiu a captação de água superficial do rio Tejo no Casal de Boa Vista, a montante de Santarém. Neste sentido, a companhia instalou um laboratório em Santarém, de forma a realizar um estudo higiênico das águas do rio Tejo e preparar o seu tratamento bacteriológico, caso o projeto de ampliação fosse executado. Para dirigir os trabalhos deste laboratório provisório, que funcionou em Santarém entre 1906 e 1908, e posteriormente em 1909 na Junqueira, em Lisboa, a Cala recorreu a Aníbal Bettencourt, diretor do Instituto Bacteriológico Câmara Pestana. Em 1913, foi decidido não executar este projeto de ampliação. A empresa só passou a ter serviço próprio de laboratório em 1933.